Opa galera, tudo bem? Então, eu tô aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês sobre a Project Z Sim, eu já tinha falado sobre eles num vídeo passado aí Se você não se lembra Que até o Leo tava triste, deu anime e ele com a Project Z E você deve ter animado Mas então, eu tô aqui de novo pra falar sobre isso Porque eles estão participando no canal de novo Muito obrigado pra Project Z, de verdade E se você não baixou o aplicativo deles Baixa agora que eu criei um grupo lá Que já encheu o grupo, tá com 500 pessoas Vamos bater mil pessoas aqui no grupo Que eu vou fazer um bate-papo com todo mundo que entra lá Então, basicamente eu vou criar uma sala de bate-papo no app No meu grupo, que é Toca dos Ratos Então, entra no aplicativo e entra no meu grupo Toca dos Ratos E me segue também, me segue lá Rato joga meu perfil lá, me segue lá Por favor, me segue, por favor E entra lá no meu grupo Toca dos Ratos Que eu vou fazer um bate-papo daí com vocês Que vai ser muito maneiro que eu vou tentar conversar com todo mundo E manda meme lá, tem só mandar meme, tem várias coisas Então, entra lá, entra agora E basicamente, o que eu quero falar sobre o aplicativo É que você pode criar grupos seus lá no aplicativo Você pode criar grupos de setposts, de anime, de filme Faz o seguinte, crê teu grupo lá e me manda Eu vou entrar no teu grupo Me manda no meu perfil que eu vou entrar no teu grupo Outra comunidade que tu quer lá, beleza? E também, você pode conhecer pessoas novas lá Você precisa conhecer pessoas Que você pode conhecer várias pessoas no mundo inteiro E também, você pode conhecer pessoas pelos bate-papos Que vai ter bate-papo de anime Vai ter bate-papo de coisas que tu curtir Então, entra agora no aplicativo Baixa aí, que é fácil Entra aí, é só você botar lá e baixar Pode adquirir Você pode baixar pelo meu link que tá aqui na descrição do vídeo E quando você baixar, usa meu convite Rato Jo Por favor, usa meu convite Usa lá, Rato Jo Tá aí na tela E tá aí na descrição e nos comentários Então, entra lá Baixa o aplicativo Usa meu convite E não esquece de entrar no meu grupo Toca dos Ratos E me seguir Me segue lá, por favor Me segue Vem cá, por que que cês são esquisitão, hein? Oi, gente, beleza? Aqui que fala com o Ratinho Joga com mais um videozinho muito maneiro, né? É verdade, Rato Jo, eu sou muito feliz Tu acha feliz? Tá feliz? Tu viu o que ele fez? Tá lá É tipo... Gente, eu tô aqui em Fulipa com a casa do Léo Ele mesmo Eu tô aqui com o Kevin também Cara, a cabeça do Léo é desproporcional à nossa Olha o mais alto, né? Eu sou o mais alto, na verdade Eu acho que ele tem razas Abaixa agora, vem aqui E basicamente o vídeo hoje vai ser um trava-língua, né? Trava-língua é muito divertido Mas Rato! Por que? Por que? Só a ilha já não é travada? Não, mas que é, bem, acontece Eu vou fazer um trabalho pra destravar ela Então vamos tentar destravar, né? Vai que tem um efe... Que isso, cara? Que isso? Que, ninguém do que a gente comeu? Esquisito esse cara Por que tu pegou o celular? Tem um flashback tipo Vietnã, tá ligado? Oh, é verdade Mas especificamente de Alfa em De Manhã Vietnã comi o meu irmão dele Comi esse cu de quem? Comi teu irmão Ele não sabe Ele falou Vietnã comi teu irmão Não pode ser Ele não sabe Ele não percebeu Ele não percebeu Ele tá Esse é o cara dele Eu não, é cabeludo Cabeludos são gays Tá, vai Subiu de trava-língua, vai Vai, já começou, né? Pelo visto Pelo visto Pelo visto O rato está brincando de trava-língua a vida toda O rato fala porta 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 Mas arranhando assim Nossa, puta que parilha É, melhor não Sai, sai Ô mano, olha esse cara Ele tá comendo o teu cu? Não, ele tá no chiquinho Fude Ó, tem uma lista aqui de 90 travavavas Nossa Vamos fazer 10, mano Um número de 1 a 90, Matias, agora 80 Por que 80? É o tamanho do seu pé Eu calço 45 Eu baixo calço 45 Tu me soube, é o que eu tava Você é ajo mesmo É um processador Intel Hum, eu vou pôr um pincel I love I love I love I love O 80 é peculi-lala Peculiar Porque tu não vai conseguir falar nenhuma única palavra Vai, então fala Começa com o Léo falando Eu falo Aí o Matias fala e por último Para fechar com a minha dor do rato É, vai O frasco francês está fresco e frio O frasco francês está fresco e frio Esqueci já Onde é que tá O frasco francês está fresco e frio Eu dei uma Eu dei um Mas tu conseguiu Vai, Ratão O frasco francês está fresco e frio Oh É, o frasco francês está fresco e frio Poderia ter sido pior Agora você diz um número de 1 a 10 Vai 4, que é a minha posição favorita Quando você me come Mula, cachorro até latinho Ah, esse aqui é fácil E é coisa de velho Perfeito O tempo perguntou ao tempo Quanto tempo o tempo tem O tempo respondeu ao tempo Que o tempo tem o tempo que o tempo tem Oh Cara, a diga que o som dele é muito boa Mas é que esse aqui é facinho É porque eles poupam Pica para melhorar a língua Normal O tempo perguntou ao tempo Quanto tempo o tempo tem O tempo respondeu ao tempo Que o tempo tem o tempo Que o tempo tem Vai lá ratão Melhor parte agora O tempo perguntou ao tempo Quanto tempo o tempo tem O tempo respondeu ao tempo Quanto tempo o tempo tem Tá errado Tá errado Que respondeu ao tempo Que o tempo tem o tempo Que o tempo tem Não, é a teoria do rato Ele chegou para o tempo E perguntou para o tempo Quanto tempo tem Aí o tempo respondeu ao tempo Quanto tempo tem É um looping? Estamos presos? Vai erratar o número. Dez. É só a nota. Por que você bateu na cara dele, velho? Segressão. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Boa. O Léo não vai errar nenhuma aqui, eu acho. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Olha o sapo dentro do sapo. O sapo dentro... Ele já começou. Olha o sapo dentro do sapo. É o Zezão dentro do outro, tá ligado? Vai. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Olha. Agora me deixa escolher. O sapo dentro do sapo. Num ninho de mafagafos há sete mafagafinhos. Quando a mafagafagafa gafam os sete mafagafinhos. Caralho, Léo. Tu é muito bom, cara. Eu vou dar uma picada. Eu também. Num ninho de mafagafos há sete mafagafinhos. Quando a mafagafagafa gafam os sete mafagafinhos. Dá-lhe, cara. Vai. No ninho de mafagafos há sete mafagafinhos. Manafagaf... Vai, vai, vai. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. No ninho de mafagafos há sete mafagafinhos. Mafagafinho! Eu não consigo. Eita porra Calma aí, calma aí, escuta, escuta Olha o sapinho aqui, ó Ai, que doido, cara É o sapo, só tô no vento Quanto você me coloca pra cheirar o seu peito? Dois mil reais Fui dois mil reais Ó, ó, ó Tá, agora eu, né? E ele quer pegar uma prenda aí no final Dois mil reais Uma afogafinha Uma afogafinha Uma afogafinha Uma afogafinha Mas ó, o Matias e Rato, os dois, estão com menos um ponto Cara, o dois, esse aqui é bem clássico Dos tigres Esse aqui trava a língua mesmo, cara Eu já falei a mesma letra Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem Trazei, tá certo? Trazei? Trazei 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 três pratos de trigo para três Trigres tristes Trazei Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem Primeiro é que eu errei Merda Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem O rato vai errar O rato vai errar essa porque o rato tem a dificuldade na língua Trazei três pratos de trigo para três tigres Entrou três pratos de trigo para três tigres Três pratos de trigo para três tigres Entrou três pratos de trigo para três tigres tristes comerem A braderagem Né? Né? O Alan Zoka Challenge, tá ligado? Ó O Luísa ou o cara? O Leão vai ignorar isso mesmo? O quê? Todo tempo Eu já acostumei faz muito tempo, galera Naturalmente ele tá com o pau pra fora Peraí? Ah tá, é a Luísa O que a Luísa fez? Que a Luísa lustrava o luxo listrado O luxo listrado Pô, menos um também Eu não entendi, cara Ó, a Luísa lustrava o luxo listrado O luxo listrado luzia, o que é luzia? O meu uso volta ainda Luzia, ele joga, ele brilha Luzir, é radiar luz isso Luzir, né? Luzia Aham, aham Faz ser do passado, né? Posso ler? Pode Luísa Não, eu tava tudo assim Luísa 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 Tá bom, tá bom Luzia lustrava o luxo listrado O luxo listrado luzia E quem, Leão, que você vai botar o pau dessa vez, hein? Seu abusador Caramba, põe o teu pé É que tem o pau de um pau aqui, cara Sempre eu em cima do pau Luzia lustrava o luxo listrado Lúcio lustrado luzia Ó, errou, mas tá bom Errei? Luísa lustrava o luxo listrado O luxo listrado luzia Ele não falou listrado duas vezes? Não Deixa ele Ele é o do canal Ele é o do canal, eu mando aqui Ele é café com leite, é Vai, 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 vai Fala o número 80 Já foi 79 Cara, isso aqui é foda, velho Que isso? Meu Deus, ninguém quer começar, não Tá, vai A Hidra, a Dríade e o Dragão Ladrões de Dromedário e do Druida foram apedrejadas Caralho Acertado, mano É 79? A Hidra, a Dríade e o Dragão Não pode falar pausa, senão tem que ser rápido, né? A Hidra, a Dríade e o Dragão Ladrões de Dromedário e do Druida foram apedrejadas É ênfase Eu tô nervoso Tô nervoso Caralho A Hidra, a Dríade e o Dragão Ladrões de Dromedário e do Druida foram apedrejadas Boa Agora vamos ver A Hidra, a Dríade e o Dragão Dredre, a Drédre A Hidra, a Drédre A Hidra, a Haddad A Haddad A Hidra Haddad A Hidra Haddad Caralho Vai, vai, Rá. A Hidra, a Haddad Driend Porra O Hidra tá com menos 20 já, né? A Hidra, a Thriade Vai Calma Eu tô parando o Clube isso E o Dragão Ladrões, do Druida do Druida Duda Druida Dromedalho do Duda Aí eu passei Porra Eu até que eu saia se ele errou ou se ele acerta alguém Não fala o R Não, errou, cara Duda ou Druida pra ele é igual a Eva Duda Tu nem errou Fala druida, eu consegui. Fala druida. Fala druida. Fala druida. Boa. Ó, pode escolher o meu número? Pode. Ahn, 64. Uou. Eu já tava nele. Para ouvir o tic tac, tic tac, tic tac, depois de um tic toque é que se toca um tac. Caralho. Tu falou tic toque. É tic toque. Tic toque eu falei? Replay, quero replay. Tá escurrado, tu vai saber daí. Não, não vai ter. É só dar Ctrl C quando tu vê. Mas o pessoal volta, caralho. Não, não vai ter. Para ouvir o tic tac, tic tac, tic tac, depois de um tic toque é que se toca um tac. Ó. Boa. Para ouvir o tic tac, para ouvir o tic tac, tic tac, depois de um tic toque é que se toca um ataque. Um ataque, isso aí, boa. Para ouvir o tic tac, tic tac. Tela azul. Cara, a cabeça dela tá quente, velho. Foda, é que repete o bagulho e tu fica muito confuso. Pera, eu já não li isso. Último, vai. 84. 84 significa... É que bosta. O brinco da Bruna brilha. Mas você vai errar. O brinco da Bruna brilha. Fala errado. O brinco da Bruna brilha. Não, lê aqui. O brinco da Bruna brilha. Bruna, Bruna. O brinco da Bruna brilha. O brinco da Bruna brilha. O que é essa Bruna, vagabunda? Olha lá. Tadinho. Vai lá. Vai mais um, velho, vai. Mais um, vai. Escolha, agora você escolhe. Número? É. Eu tava pensando em 48. Ó, eu vou... Eu vou... Tá. Tá. Aham. Mas eu acho que não te foi, então. Tô bom, hein? Bora deixar o nato bêbado hoje? Tô bom, meu coelho. Se quiser deixar bêbado. Depois deixa eu comer o cu no teu cu. O cu do teu cu, é. Tá bom então. Comer o cu no teu cu. Vai, vai lá. Tem que comer o cu no teu cu, cara. Eu vou te comer o cu no teu cu. Ele tá de pau duro, cara. O que é isso? Não tô, não tô. Que porraça, cara! Sai! 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 Eu não tô. Eu não tô. Eu não tô. Eu não tô. É a calça. Aqui. É a calça. É a calça. É a calça. Aqui. Aqui, Léo. Olha aqui. Matias, tá duro? Fala pra eles. Olha aqui, olha aqui. Olha. É só olhar. É o shot que pode parecer que tá, mano. Olha. Acabou o vídeo. Tu... Tu... Tu faz desafio. Tu perdeu. Tu perdeu. Ah, tá bom então. Ele foi o melhor. O desafio encostar aqui. Não, não. Não, não. Até eu. Até eu. Até eu. Que gosto. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Não, calma. Desafio. Léo, você vai ter que ir ali na luz e mostrar a sua calvície. Ué, meio merda, né? É, meio merda. Mas ele faz isso todo o vídeo. Ah, é verdade. Um pouco. Claro. Ajoelha e mostra a sua calvície. Ah, tu não é tão careca assim. Eu só vou desoar mesmo. Rato, isso deu um pênis, não é? Esse é o meu teabag. 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 O que? Que isso? Meu Deus. Ó, ó. Não, você não viu o que aconteceu? Eu vi sim. Pra acabar o vídeo, agora eu vou mandar uma funfa. Não gomei o curuel porque ele pegou uma bunfa. Não! Não!